Olha aí pessoal, essa máquina, o elo do Bussuret, este belo cavalo com 4 anos de idade, muito bom de machucada, um verdadeiro cavalo de patrão, cavalo não, uma nave espacial, observe como esse cavalo anda também na alta, esse não é diferente não, viu? Esse é estranho, é show papai, esse é o verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas, diferente não, estranho, é show!